Na capital dos mineiros, dois homens foram presos suspeitos de pescarem depósitos de caixas eletrônicos. É isso mesmo, isso acontecia em agências bancárias aqui da capital. Eles já têm envolvimento com esse mesmo tipo de crime no estado de São Paulo. Então estão achando que vão vingar aqui, mas não vão não, vamos ver. De dentro do camburão, os dois homens de São Paulo confessaram o crime. Quero saber de vocês primeiro se vocês furtaram realmente os caixas eletrônicos. Sim. Quantos caixas vocês furtaram? Não sei. De acordo com a dupla, esta é a primeira vez que eles vêm para Belo Horizonte. Os dois homens utilizaram este carro de luxo, avaliado em 200 mil reais, para cometer os crimes. Além disso, a dupla fez uso de GPS para chegar até as agências bancárias, já que eles não sabiam andar pela cidade. Segundo a polícia militar, os homens furtaram três agências bancárias nos bairros Padre Eustáquio, Pampulha e Jaraguá. Ainda segundo a polícia, para pegar o dinheiro, eles simulavam um depósito. Quando a gaveta se abria, eles inseriam um pedaço de madeira e usavam cola e fita para pescar os envelopes com dinheiro. Os dois foram presos em flagrante dentro da agência no bairro Jaraguá. Com eles, foram apreendidos os materiais e mais de 1.600 reais em dinheiro. De acordo com a polícia, os dois têm envolvimento com organizações criminosas de São Paulo e já foram presos pelo mesmo crime na capital paulista. Não vai vingar, tá? Não pensem que vindo para Belo Horizonte, vindo para a minha Minas Gerais, a bandidagem alienígena vai vingar. Não vai, porque aqui a conversa é diferente, né? A polícia militar de Minas Gerais, ela é aquela polícia conhecida no Brasil inteiro como a mineira. Então não pense você que está me assistindo agora pelas redes sociais, que vai vir para cá, para Minas e vai encontrar aqui o mimimi. Porque não vai. Aqui em Minas Gerais, bandido não vinga. Como diria o meu querido amigo Erickson Martins, nós não damos janela para a bandida aparecer. Tá certo? E pode esperar que semana...